em alguns contextos confunde-se a participação, de facto, com a autorização. Os adultos a organizarem experiências de assembleia para que naqueles momentos de 45 minutos a uma hora as crianças poderem dar a sua opinião relativamente a um determinado assunto é uma coisa que não enche as medidas de quem se preocupa com matérias de participação. Até porque muitas vezes nesses contextos, na verdade, não existe ação. Não existe ação. Até pode haver alguma pertença, mas não existe ação. Como dizias, solicita-se às crianças que deem a sua opinião sobre determinados assuntos. Dar opinião não é participar. Dar opinião é opinar. Participar é outra coisa. É ter um lugar, sim, mas é agir. Não apenas dar uma opinião sobre coisas que os adultos deveriam fazer ou que a criança acha que está bem ou que está menos bem. Der opinião é muito bem. Obrigado.